No vídeo de hoje, vamos falar sobre a psicografia semi-mecânica. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e no vídeo de hoje nós vamos concluir aqui essa abordagem que Kardec faz em torno da psicografia segundo o modo de execução, que é o que nós vamos encontrar no capítulo 15 de O Livro dos Médiuns. Nós já tratamos aqui da faculdade mecânica, nós já falamos aqui da faculdade intuitiva. O entendimento bem consolidado a respeito da psicografia mecânica e a respeito da psicografia intuitiva vai nos facilitar muito o entendimento do exercício da faculdade semi-mecânica. Isto porque, como Kardec coloca no texto, o médium semi-mecânico participa desses dois gêneros, tanto do aspecto mecânico do exercício da faculdade, quanto do aspecto intuitivo da psicografia. O semi-mecânico se encontra, portanto, no meio do caminho desses gêneros de execução da psicografia. O médium semi-mecânico sente um impulso na mão, que não chega a ser do mesmo nível do que acontece com a faculdade mecânica. Mas aqui, na semi-mecânica, ainda assim, é dado um impulso na sua mão. O médium sente a sua mão se mover. Se pelo movimento da mão nós temos uma característica que aproxima essa modalidade da faculdade mecânica, o que continua a acontecer durante o exercício e a prática dessa faculdade, ou seja, as demais características dessa modalidade de exercício mediúnico, acabam por aproximá-la da intuitiva. Porque o médium mecânico puro, propriamente dito, ele não tem ideia do que escreve enquanto escreve. O cunho e o conteúdo daquela mensagem, ele só vai saber depois, quando pegar o que escreveu e ler. Então, enquanto ele escreve, ele não tem ideia de nada. O intuitivo, como nós vimos, ele tem uma ideia e uma noção, uma compreensão da mensagem antes dela ser escrita. Então, nós temos aí dois extremos desse exercício da faculdade médium única. O semi-mecânico tem um impulso que é dado à sua mão, enquanto escreve vai tomando conhecimento do que deve ser escrito. Então, é dado o impulso à sua mão que, por essa característica, o aproxima da faculdade mecânica, essa aproximação para por aí, a partir do momento que, durante a execução, o médium semi-mecânico vai tomando conhecimento e tomando parte do conteúdo da mensagem a ser entregue. O mecânico, propriamente dito, ele não tem ideia do que está escrevendo. Ele não sabe, a sua mão se move sozinha, por assim dizer, contra a sua vontade, e ele não toma parte consciente daquele conteúdo. O semi-mecânico, não. Tem um impulso que é dado à sua mão, não é um impulso que é dado com a mesma intensidade quanto no médium mecânico, mas o médium semi-mecânico, ele sente um movimento que lhe é dado, como um impulso, como que sendo um start inicial. Uma movimentação que é provocada. E, a partir dessa escrita que se desenvolve, o médium vai tendo conhecimento daquilo que é escrito. Durante a execução, o médium vai tomando parte e vai sabendo. De maneira que, quando ele conclui, ele pode muito bem comentar com alguém antes de ler exatamente o que foi escrito. A rigor, um médium mecânico, propriamente dito, não saberia dizer o que escreveu. Um médium intuitivo saberia dizer plenamente porque foi preciso compreender aquela ideia antes da execução da mensagem. Assim como um semi-mecânico que, apesar do movimento involuntário, apesar do impulso que lhe é dado à mão, ele vai tomando conhecimento e tomando parte daquele conteúdo à medida que a sua mão se move, à medida que a escrita acontece. O médium semi-mecânico, ele toma parte daquele conteúdo e ele sabe exatamente daquilo que ele está escrevendo. Então, aí nós temos a característica da faculdade semi-mecânica, que, como eu falei, uma vez que nós entendemos muito bem as características da faculdade mecânica e as características da faculdade intuitiva, fica muito fácil entender os pormenores do exercício da psicografia semi-mecânica. No texto, Kardec vai apontar que esta modalidade semi-mecânica é a mais numerosa, é a mais comum. No capítulo 17 do Livro dos Médiuns, no item 214, o Allan Kardec vai nos chamar a atenção para algo interessante. Ele vai nos dizer que o movimento mecânico, a modalidade de escrita mecânica, é uma modalidade raríssima, porque, frequentemente, ele vai nos dizer, ela encontra-se associada à intuição. Então, a execução mecânica é rara, e o que é mais frequente é esse movimento mecânico que está associado à intuição. Então, aí nós temos a caracterização exatamente da faculdade semi-mecânica, que é essa que permite o médium saber o conteúdo da mensagem enquanto escreve. Em razão dessa característica, tanto da faculdade semi-mecânica quanto da intuitiva, que permite o médium saber do conteúdo da mensagem, isso é causa de insegurança, porque o médium, ele tende a desconfiar da própria faculdade mediúnica, porque, afinal de contas, ele não consegue distinguir, a princípio, os pensamentos que vêm dos Espíritos do seu próprio pensamento. Isso é motivo de insegurança. O Allan Kardec vai comentar a respeito disso, mas nós vamos deixar esse conteúdo para um próximo vídeo, assim como nós também temos ainda que falar aqui a respeito dos médiums intuitivos, mas tudo isso vai ficar para depois. Por enquanto é isso. Valeu!